Mano, eu aposto que você canta no banho, dança e... Você sabe, né? Eu canto no banho de vez em quando. Eu canto desse jeito aqui, ó. Rami, rai, jim, body, body, roomies, bimies, body, body Walkie, tibie, body, body, walkie, body Walkie, body, body, walkie, speakie, body, body Mas eu no banho é assim. Woohoo! Let's go! Então por isso que eu demoro funk em 5 minutos no banho cantando e banhando. Mas é outra história da minha vida, porque... Eu lembro que eu peguei o rodo pra cantar Aí do nada eu pisei em cima do rodo Fui pra frente O rodo escorregou comigo e eu caí O rodo bateu assim no chão e bateu na minha cara E eu caí no chão de cara Nossa, mas doeu pra caramba E eu aposto que você já se machucou no banheiro Escorregou e caiu até o... Qual o nome? Esqueci o nome Mas você esqueceu o meu nome? Ah, não! É mesmo! Seu nome é Miguel! Até o Miguel caiu Ainda bem que você não esqueceu Mas tá, pessoal, o vídeo foi esse Espero que tenham gostado Eu fiz o vídeo Nem deu um minuto Eu só fiz esse vídeo pra não ficar sem postar vídeo Eu não postei vídeo ontem Porque eu tava fazendo esse vídeo Então... O outro vai ter dois minutos Então por isso que eu vou ficar dois dias fazendo ele Vai demorar um pouco Porque... Ah! Mas fui! Eu escambada de mosquitos